Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. Já quero desejar para vocês também um feliz ano novo, que vocês estejam aí bem, bem de saúde em primeiro lugar e conseguindo realizar todos os seus sonhos, segundo a vontade de Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar uma produção aqui que eu finalizei. Eu peguei essa encomenda da Ana Paula lá de São Paulo, são 15 peças, ela comprou aí na promoção, né, por atacado. E gente, olha só, são 15 peças e as três primeiras peças que eu já finalizei aqui, elas formaram aqui um jogo de banheiro e eu vou mostrar aqui todos os detalhes. Antes eu quero falar aqui das cores que eu utilizei, tá? Aqui eu utilizei esse cinza maravilhoso, tá? Que era um big cone, né? Mas já tá acabando. E utilizei também esses dois tons aqui de rosa, esse rosa mais claro e esse rosa forte aqui, rosa médio, que são lá do Pires, tá, gente? Depois eu vou abrir as peças e vou mostrar também o verdinho mesclado que também é lá do Pires. Pires é uma marca de barbante maravilhoso, tá? Onde é que você pode adquirir aí diretamente de fábrica. Então é uma fábrica onde você compra um barbante de excelente qualidade, a entrega é bem rapidinho. No momento a fábrica tá em recesso, né? O Jean comentou que a fábrica iria fechar nesse mês de dezembro, mas em janeiro ele está retomando aí, né, com os pedidos, com as entregas, tudo direitinho. Então você entra em contato com eles, faça lá o seu orçamento, peça lá a grade de cores e de valores, o Jean vai te dar um tratamento top, tá? Não esqueça de dizer que você viu aqui, né, a marca Pires no meu canal, tá bom, gente? Então deixa eu chegar isso aqui já pra trás. A luz aqui tá um pouquinho escura porque o tempo hoje aqui tá fechado e a minha lâmpada aqui do teto, bem em cima da mesa, ela está queimada, tá? Mas vamos lá, se eu deixasse pra depois ia ficar pior porque iria anoitecer. Gente, vou pesar, tá? Vou pesar logo aqui. Primeiro eu vou pesar a tampa do vaso, tá? Então deixa eu dar uma dobradinha aqui melhor. E a tampa do vaso pesou 299 gramas. O meu primeiro tapete, deixa eu dar uma... Meu primeiro tapete pesou 273 gramas e o meu segundo tapete 270 gramas, tá? Então eu gastei aqui nesse joguinho de três peças um total, tomara que não caia, né? Um total aqui de 840 gramas, olha lá, ó. Tá? Então assim, tá longe aí de gastar um quilo, né? Foi bem abaixo disso. Então tá num peso aí maravilhoso aqui pra mim, tá? Gente, deixa eu abrir primeiro a tampinha do vaso. Olha só. Não é uma tampinha, né? Uma tampa maravilhosa. Olha isso. Olha que espetáculo, que coisa linda. Ó, a Ana Paula pediu cinza com rosa, né? Eu mando as fotos dos trabalhos, tá? Pra que as clientes, elas possam escolher as cores. Mas o que que acontece? Elas acabam escolhendo exatamente a cor que eu enviei. Então eu aproveito a foto, envio pra cliente e ela escolhe a mesma, né? Então assim, gente, vocês já viram aqui no meu canal diversos jogos, diversos pares de tapete com essa mesma combinação. Tendo diferença apenas na tonalidade. Então na tonalidade do cinza, na tonalidade dos rosas, a florzinha aqui também usando uma outra mescla. Então isso acontece muito. Então, gente, então isso acontece assim, né? Diferenças na tonalidade das cores. Mas a combinação de finza com rosa, eu já fiz aqui diversas vezes, tá? Então essa aqui é a tampa do vaso. Coloco aqui a redinha, olha só. Essa redinha bem econômica, tá? Começando aqui com oito correntinhas e parando aqui com quatro. Então eu faço oito, sete, seis, cinco e quatro. Faço um acabamento aqui com pontos baixos, tá? Porque eu gosto de fazer isso, que eu acho que fica mais firme. E fica desse jeito, gente, ó. Nada repuxando, tudo maravilhoso. Não coloco pérola aqui na tampa do vaso, nem nos tapetes da promoção, tá? E para a tampinha do vaso, eu coloco pérolas aqui, ó, somente no acabamento do cordãozinho. E fica top, 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 top. Agora vamos abrir, deixa, peraí, deixa eu dobrar isso aqui para ter espaço. Vamos abrir aqui o tapete, vou abrir os dois, né? Olha só, que coisa linda. Eu acabei de fazer, né? Então ele tem que assentar aqui, né? Eu gosto de deixar eles descansando, mas eu nem deixei, gente. Terminei de fazer e já corri aqui para gravar. Então olha só, que coisa linda que fica. E eles ficam, gente, esse modelo Mare aqui modificado, ele fica medindo em torno de sessenta e um, sessenta e um e meio, tá? De comprimento por quarenta e cinco. Às vezes até passa aí um pouquinho de quarenta e cinco, mas eu considero sempre sessenta por quarenta e cinco, tá bom, gente? E qual é o preço desses, desses tapetes, né? Desses modelos. Gente, esses modelos aqui são os modelos, né? Os tapetinhos de dezenove e noventa. E como eu já falei, já lancei aí a hashtag esquenta2023, você pode, olha só, olha que coisa linda esse trabalho, olha só, gente. Incrível, né? Comprando assim apenas um jogo, esse joguinho vai sair aí vinte reais cada pecinha. Então sai a sessenta reais esse joguinho aqui, tá? Com esses tapetes medindo até sessenta centímetros, aproximadamente sessenta centímetros por quarenta e cinco. Porém, na hashtag aí 2023, que é para bombar mesmo, eu vou deixar aqui ao lado uma tabelinha com os valores, tá, gente? Então você está vendo esse vídeo hoje, você já corre, entra em contato comigo, não deixe para depois, para que você não ocupe lá na minha agenda a última posição, tá? Então você corra para ser logo uma das primeiras, já tem já orçamento sendo feito, já tem meninas aí interessadas, fazendo, escolhendo, né, os modelos, as cores e tudo mais. Então entre em contato comigo ainda hoje, para que você já ocupe ali na minha agenda de janeiro, uma posição assim logo para eu fazer logo, aproveitando meu recesso escolar e já fazer o envio para vocês, tá? E na tabelinha, gente, vocês podem ver aí a última opção, comprando por atacado, o preço menor, tá? O preço menor que esse tapete pode sair aí é a 15,99. Gente, você pagar um tapetinho aí 16 reais é maravilhoso, né? Por quanto você vai poder vender, revender e lucrar em cima dessa peça, né? Então pense nisso, tá? A proposta para 2023 é trabalhar, eu quero trabalhar em função de vocês, em função aí de vocês que querem comprar peças para revender ou para dar de presente, mas o meu foco em 2023 vai continuar sendo aí, né, o que foi aí no finalzinho desse ano e vai continuar sendo para 2023 as vendas por atacado. Ué, Lu, você não vai mais pegar encomendas de um joguinho, dois? Vou, gente, vou sim, tá? Mas o meu foco vai permanecer aqui na venda por atacado. Por isso, eu já venho aí com o esquenta 2023, que é para não dormir no ponto, já é para começar mesmo a divulgar e você já fazia aí a sua compra, tá bom, gente? E como é feito? Da mesma maneira que foi esse ano. Você vai entrar em contato comigo, vai mostrar o seu interesse, vai dizer quantas peças você quer, eu vou te mandar essa mesma tabela que está aqui do lado, eu vou te mandar e você vai ver aí quantas peças você quer. Quanto mais você comprar, melhor vai ficar o seu valor, tá? Melhor eu vou passar para você o valor, o preço mais reduzido. Então, é para estimular mesmo você a pedir mais, tá? A questão do frete não fica caro e é bem legal você já aproveitar e fazer uma compra grande, né? Porque aí o frete vai ser mais em conta para você, tá? Você depois vai distribuir lá o valor do frete sobre a quantidade de peças que você vai estar comprando, nossa gente, vai estar, vai ser maravilhoso, tá? Vai ficar bem em conta. E como é feito? Você entra em contato, você escolhe lá a quantidade que quer, eu vou te enviar pelo WhatsApp, né? Os modelos que fazem parte desse, desse, desse trabalho, tá? Dos chapetes econômicos por 20 reais, né? De 19,90, chapete da promoção e aí você vai poder aí fazer as suas escolhas de cores, tá? Dentre as cores que eu tenho no meu estoque, tá bom, gente? Se por acaso você escolher uma cor que eu não tenha, uma combinação que eu não tenha, eu vou falar para você, ih, essa cor não dá, tá bom? Aí eu vou te sugerir uma nova cor. Mas a proposta é essa e aí, fechando o orçamento, é necessário que você faça a transferência, né, do sinal, tá? Que pode ser o valor cheio, pode ser metade ou um valor significativo para que, de fato, eu entenda que você realmente está interessado em fazer essa encomenda, tá bom? Então, entre em contato, não perca o seu tempo, tá? Entre em contato e garanta já a sua encomenda. Na live de ontem, já tiveram sugestões para eu agregar aqui para esses jogos de banheiro, tá? Então, me sugeriram que eu fizesse porta-papel higiênico. E sim, gente, dá para eu fazer o porta-papel higiênico saindo pelo mesmo valor do tapete, tá, gente? Então, se você for comprar uma grande quantidade, o seu porta-papel higiênico pode sair até mesmo por R$16,00. E aí, vai depender da quantidade que você encomendar, tá bom? Mas esse porta-papel higiênico é porta-papel higiênico de apenas dois lugares, tá bom, gente? O três lugares, né, para três lugares, aí já é outro preço. Teve meninas também que me perguntou ontem sobre capa para descarga, aí já não se enquadra nesses valores. Mas você entra em contato comigo que eu tenho um preço bem especial também para vocês, tá bom, gente? Então, não perca seu tempo. Olha só que lindeza que pode estar aí agregando aí a sua pronta-emprega, né? E você está ganhando aí um dinheiro bem legal revendendo essas peças ou presenteando aí a pessoa que você desejar, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!